Fala pessoal, mais uma rodada de lançamentos aqui do Animal, Carlão, sim, tivemos alguns problemas técnicos, mas vamos que vamos, estamos aqui de volta a falar de alguns discos novos, em relação aos convidados que o pessoal acha bacana a gente trazer, tanto eu quanto o Bento, vocês podem ter certeza que a gente convida várias pessoas, mas é difícil os caras virem, Ah, não dá, vou ver, não sei o que, apareceu isso, por algumas séries de motivos, hoje por exemplo, tá caindo uma puta chuva, tá um puta trânsito, o cara pensa, pô, vou sair de tal lugar, tá aqui, então enquanto não vier convidados, eu e o Bento a gente vai fazendo, né? E vamos falar de lançamento, né? Hoje é só lançamento, hoje é só lançamento. Então vamos lá, vamos começar com uma banda que você vai ter que me apresentar aqui, que é o Newman. Uma banda que você estava falando, Melodic Rock, total. Steve Newman, vocalista, é uma banda inglesa, tá? Ele está lançando, acho que seu oitavo ou nono álbum, não me lembro de cabeça, assim, porque todos os discos do Newman estão fora de catálogo, com exceção do novo álbum da Elegance Machine, que saiu agora, obviamente, e um anterior que chama Siren. Os outros álbuns do Newman estão todos fora de catálogo, principalmente porque a maioria deles foi lançado pela Hour Heaven, ou pela antiga Long Island, que era uma gravadora de Hard Rock. O que é o Newman? É um dos nomes mais fortes do Melodic Rock europeu, o cara canta muito, tem uma voz bem potente, o som da banda é bem melódico, cheio de refrão. Pra quem não conhece, pode conferir que, se você curte aquela linha Hands Caring, se você gosta de Bayley, se você gosta de Three Lions, se você gosta dos discos, a Hour Heaven é a segunda maior gravadora de Hard Rock do planeta, só pedindo pra Frontiers. E ela é muito mais focada nesse estilo. Não, é praticamente, eles pegam aquelas bandas que a Frontiers não assina. Não assina. São bandas muito boas, é o caso do Newman, por exemplo, às vezes por um motivo ou outro, que a banda não acerta o contrato ali, outro aqui, e eles fazem um contrato maior e é uma loja gravadora, entendeu? Então é bem legal o trabalho que eles fazem. Eu conheço o dono, tenho um negócio com ele direto. Então tá aqui, o novo álbum do Newman, vocês podem conferir uma música que chama The Sweet Skyscraper, que tá no YouTube direto. Tem a da Flacha Tita, da Elegance Machine, bem legal também. E uma música que chama Confess, muito boa. Tá recado, o novo álbum do Newman, pra quem gosta de Melodic Rock, totalmente indicado. Agora, com relação aos outros álbuns, preços exorbitantes, porque não consegue achar mais, porque tá forte o catálogo. O Newman tá aí, porque é desde os anos 80? Não, a banda do meio, do início dos anos 90. Provavelmente esses discos todos, foram feitos com uma tiragem pequena. Aí acaba, o cara não faz mais. Hoje, é pra achar, é pra achar só aqui. Não, aí quem tem, eu não tenho aqui mais, mas aí, o que alguém me pede, eu vou conseguir, mas por um preço muito acima do que é praticado normalmente, entendeu? Boa. Bom, vamos continuar então um pouco na área do Melodic, mas é uma banda que tem uma história doida, que vem, é uma coisa quase heavy, hoje em dia tá mais perto do Melodic, que é o Praying Mantis. Praying Mantis. Então, tem o Dennis Scruton e o Clive Burr tocaram. A maioria de vocês não sabe, já que nós vamos fazer um programa do Iron Maiden, com a maior lenda do Heavy, com a maior fã de Iron Maiden do Brasil, vai fazer o programa aqui com a gente. Quem é o Praying Mantis? O Praying Mantis é uma banda de hard rock, hard heavy, que surgiu assim, no final dos anos 80, lá em Inglaterra, uma banda inglesa, com dois irmãos, o Tino Troy e o Chris Troy. Era um baixista e o outro guitarrista, se não me engano. O Tino Troy é guitarrista. E a banda teve simplesmente, num dos line-ups deles, dois ex-Iron Maiden, Dennis Stratton e Clive Burr. Aí você fala, pô, o cara, Clive Burr tocou no Praying Mantis? Sim. Se eu não me engano, eu não tenho certeza agora, pode ser por uma questão assim, às vezes até de memória, tanta coisa, parece que tem um vídeo, vídeo VHS que foi lançado deles no Japão, chamado Captured Life, que tem a participação do Clive Burr. Uau, que legal. Mas eles não chegavam a tocar Iron Maiden, eles faziam só músicas do Praying Mantis. Pra quem não conhece o Praying Mantis, o Praying Mantis seria assim, uma mistura de hard rock, com um pouco de hard rock clássico dos anos 70, assim, por exemplo, tem um pouco de Rainbow aqui, tem um pouco de Whitesnake aqui, e tem também um pouquinho do New Wave of British Heavy Metal no som do Praying Mantis. Então você coloca tudo isso no edificador, só que hoje o Praying Mantis faz um som mais na linha hard rock, um pouco de hard clássico, o show é bem bacana, as músicas, as letras são bem elaboradas, a banda é muito boa ao vivo, eu tive o prazer de vê-los esse ano no Frontiers Festival, e eles já estão lançando pela Frontiers, eu acho que o terceiro álbum. Já é o terceiro álbum deles. Mas eles, nos últimos tempos, estão com uma coisa mais melódica mesmo, né? É, o hard rock, não é melodic rock, que nem o Newman. O Newman já sai aquela linha do melodic rock clássico, que existe, criaram esse título, esse aqui não, é mais um hard rock, na linha Rainbow, na linha Delfrey, na linha Blue Murder, essa praia, um hard rock clássico, com umas pitadas assim, de anos 70, e um pouquinho de Heavy Metal. Esse é o Praying Mantis, pra quem não conhece, esse álbum está muito bom, chama Legacy, tá? Você pode ver músicas aí, por exemplo, essa Fight for Your Honor, Believable, The One, todas essas músicas estão disponíveis, acho que no YouTube, você acha também no... Ah, brincadeira, eu fico fazendo propaganda aí, no YouTube, vai Spotify pra você ouvir. É que o YouTube é ser... Mas a única loja que tem esse disco aqui, físico, é Animal Records, que vai manter... É que o YouTube tem os clipes, que ainda é legal de ver. Ah, os clipes são legais, vale a pena. E tá dado o recado aí, pra quem não conhece o Praying Mantis, um dos grandes lançamentos, muito legal, parabéns a Frontiers, por trazer essa banda de volta. O outro álbum anterior deles, o Sanctuary, esse aqui é o décimo álbum de estúdio do Praying Mantis, só pra você ter uma ideia. É uma banda que tem uma história bacana. Segue a linha do FM, segue a linha do... do Little Angels, todas essas bandas que surgiram no meio dos anos 80, inglesas, que não tiveram tanto sucesso, mas o Praying Mantis tá nativo ainda. Beleza? Boa. Então, vamos agora então pra América, com uma banda de hard rock aí que surgiu, que é um punhado de gente aí que tem currículo legal, que é o Dead Daisies. Isso se chama Revolucionina. É o segundo álbum deles, eles têm um EP antes também. É uma banda que... Juntou um time, né? Juntou um time só de fera. Dá uma olhada. Brian Teach na bateria. Marco Mendoza. Marco Mendoza no baixo. Richard Fortress, que era do Goose Roses. Dizzy Reed também. Que era ou é do Goose Roses, né? Não sabe. É a ideia, né? E John Korabi no vocal, quer dizer, meu, talento total. O Dead Daisies, ele foi uma banda que ele começou tocando pra depois lançar os discos, né? Eles lançaram, se não me engano, no Kiss Cruise. É, no Kiss Cruise, eu cheguei a ver o show deles, muito legal. Inclusive, eles fizeram uma versão de uma música do Ace, eu não me lembro qual que era, cara. Não sei se era Hard Times, não era Hard Times, ou Strange Ways, alguma coisa assim. Uma versão animal. Porque, pô, só tem crack, né, velho? Então, e aí, não era ainda com o John Korabi. No Kiss Cruise, ano passado, foi com outro vocalista. Esse ano, o John Korabi entrou, já faz parte da banda, e lançaram um novo álbum, que se chama Revolucion. É um álbum que saiu na versão digipec, músicas bem legais, hard-rock clássico também, com pitadas de anos 70. Sabe, tem aquele lance, meio, aquela pegada de baixo, meio a latina do Marco Mendoza. É uma cozinha maravilhosa. Pra quem não sabe, o Marco Mendoza, ele apareceu no Blue Murder, já tocou com o Ted Nugent, já tocou no White Snake, já tocou no Soul Circus, com o Jeff. No... Tim Lease, depois... Tim Lease, no Black Star Riders. O primeiro baixista do Black Star Riders. É um cara de extrema qualidade, de extrema competência. Tá, e o John Korabi, pra quem, pra quem, às vezes, sabe a pouca história do John Korabi, o John Korabi é aquele cara que era cheio de talento e que não deu sorte. Sim. Ele entrou no Motley Crue na hora errada, ele começou com uma banda, na hora que o... Não, The Screen. Na hora que o The Screen, que tava acabando o hard rock nos Estados Unidos, ele lançou uma banda com um disco fantástico, que é o The Screen. Logo depois, ele foi pro Motley Crue, pelo talento dele. O Motley Crue teve uma das turnês mais fracassadas da história, que ele não conseguiu fazer nem oito datas por falta de venda de público. O hard rock tava no... Tava entrando naquele limbo, né? No limbo, por causa daquele lixo do grunge. E depois, com o Motley Crue acabou, ficou aqueles músicos que eram competentes e ficavam de lado, né? No caso do Bruce Cooley, que tinha saído do Kiss. Aí ele se juntou com o John Korabi e junto com a atual batera do Slash, o Brent Fitz. E fizeram uma banda muito legal que também, infelizmente, não teve tanto sucesso que é o Union. Lançaram dois discos de estúdio e um álbum ao vivo. Depois o Union... Eu vi um show do Union, cara, em 99, 98, antes do show do Dodger Stadium do Kiss, o Union tocou num lugar que eu me lembro até hoje, chamava Coconut Teaser. custava 10 dólares pra você entrar e não tinha palco, eles tocavam no chão. No chão mesmo? No chão assim mesmo. Que doido. Aí você tava lá, John Korabi, Bruce Cooley, que você falava, meu... E foi pela primeira vez eu ouvi Jungle do Kiss ao vivo interpretada por eles, né? Tá voltando a falar do Dead Days. E o John Korabi ainda tem um lance que ele foi guitarrista do Ratch. Ele foi guitarrista do Ratch, aí logo, agora ele tá com a carreira solo, eu não sei muito qual é o trabalho que ele faz. no Blackmon, uns anos atrás, 30 pessoas. Ele toca naquele navio no Monster for a Crew sempre, ele faz performances com a banda elétrica, com a banda acústica, ele faz performances sozinho acústico, ele faz performances com o Franky Hennel do Tesla. É algo assim, ele é um músico completo e o filho dele é batera dele. Ah é? Que legal. É bem legal, é uma coisa que é bacana assim. E ele tá com um visual que é um mendigo total, né? Pelo amor de Deus. Mas é um cara bacana e é um cara muito talentoso. E tá dado o toque aí do Dead Days, quem quiser conferir, o disco existia pra vender já na Europa a um preço absurdo, mas ele foi lançado agora no mercado americano, preço um pouquinho melhor, né? Porque com o Dora 4 não tem muito preço legal, né? Mas Animal Records tem aqui a versão Digipec, bem bacana, quem quiser dar uma conferida, tá aí um pouquinho da história de quem é o Dead Days. Boa. Então agora vamos falar de uma banda pesada que eu sei que você gosta muito, sabe? A gente sempre acaba batendo nessa tecla que é o Disturbed. Você sempre diz que é uma das bandas de som moderno que você mais gosta. O que surgiu, vamos falar assim, na minha opinião, É uma coisa pessoal, do que surgiu, vamos supor, do New Heavy Metal americano, eu consigo pescar de alto nível e que me agrada demais duas bandas apenas. o Disturbed e o Five Finger Death Punch. As outras, eu acho bandas assim que tem trabalhos bons, mas coisas muito iguais e sem, sabe? Vai de nenhum lugar a lugar nenhum. Eu cito entre elas. Bandas legais, não são ruins, entendeu? mas que não me agradam. Tipo, Godsmack, tipo, como é que é o nome? Lamb of God, All That Remains, outra que você poderia colocar, aquela Seven Dust, que eu já tive até a chance de vê-los ao vivo. Você escuta, ouve, 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 até o próprio Walter Bridge, que vinha uma banda, sabe? e é aquela banda que você fica assistindo ao show, você não lembra de nenhuma música. Walter Bridge, eu acho que é uma das coisas que eu menos gosto. Aí fala, aí o Miles Kennedy, que dizem que é um novo, um outro grande frontman, também não me agrada tanto, assim, é uma coisa que... mas aqui, sim, eu tenho um frontman que encarna e que chama o público e que criou uma, uma, como se diz assim, uma atitude no palco muito agressiva e ele faz aquele show virar, o pula, pula, pula daqui ali, o Disturbed, abre as rodas. Eu não consigo achar um disco ruim do Disturbed. Esse aqui, se não me engano, é o sexto álbum. The Sickness, Belief, 10,000 Feasts, Asylum, Undestructible, The Lost Children e o novo álbum Immortalized. É o sexto álbum porque o The Lost Children é tipo um catado, né? Ah, tá. Então esse é o sexto trabalho do Disturbed, uma banda que iniciou em 94, mas que o David Dreiman, que é o vocalista do Disturbed, ele entrou na banda, ele hoje é o líder da banda, ele entrou na banda em 96. A banda é de Chicago, Illinois, e é uma das coisas que mais contagiantes que surgiram no Heavy Metal pra mim, eu adoro esse disco, que você escuta, The Eye of the Storm, eles gravam uns covers assim, muito legal aqui, se eu não me engano, tem uma, The Sound of Silence, eu não me lembro de quem é, mas é um cover também de uma banda, dessas bandas dos anos 80, que é meia pop, meia, meia, rock, pop rock, e eles fazem, por exemplo, aquela versão de Land of Confusion do Genesis, que você encontra no Ten Thousand Feast, é sensacional. Então, uma das bandas que eu mais gosto, Heavy Metal, New Metal da melhor qualidade, e esse novo álbum, uma versão linda, em alto relevo. É a primeira vez que a gente escuta isso no New Metal da melhor qualidade. Sim, eu falando isso, meu, essa versão, olha, em Digipec, com três bônus tracks, o disco foi produzido e mixado por Kevin Churko, pra quem não sabe, o Disturbed, há um tempo atrás, disse que ia acabar, inclusive saiu um álbum, uma banda deles, chamada Device, que é um trabalho, assim, um pouco mais pop, eletrônico, do David Dreiman, e o Disturbed tinha acabado. E a banda voltou sem me avisar, olha, nós voltamos e estamos gravando o disco. Não, quando surgir, fala, está saindo o novo disco do Disturbed, com certeza eles vão fazer... Foi uma coisa meio um hiato. Eles vão fazer uma turnê americana, vão tocar nos festivais europeus, e tal, e você pode ter certeza que show do Disturbed ninguém consegue ficar parado. Boa. Sensacional, uma das minhas bandas preferidas da atualidade. E esse novo álbum, Immortalize, tem a Deluxe Edition, em versão normal, disponível aqui no Animal, com exclusividade, em versão linda. Amo Disturbed. Isso aí. Bom, fala uma banda aqui que eu amo também, esse que está num momento que é no mínimo confuso, acho que para todo mundo. Ah, num momento confuso, é a hora de deixar o coração de lado e usar a razão. Talvez. É o Motorhead com Bad Magic. Eu não estava tão ansioso assim, eu só ouvi os singles do disco. primeiramente, eu escutei esse álbum inteiro, olha que versãozinha legal, que é o DigiBook. Provavelmente o último álbum do estúdio do Motorhead. E eu digo uma coisa, ele tem até um cover aqui do Rolling Stone. Que ficou animal. É, ficou animal. Mas eu duvido que esse disco foi gravado nos meses anteriores agora. Isso aqui já deve estar sendo gravado há muito tempo. Uma coisa que eu percebi das músicas é que do último disco do Aftershock, que é 2013, parece que a voz do Lembre realmente mudou. Ela estava vindo uma lembre, agora parece que bateu a idade, veio com tudo. Então, mas aí o que acontece? Eu duvido que isso aqui foi gravado há três, quatro meses atrás. O Lembre foi no estúdio e pegou as músicas. Não. Isso provavelmente já existia. Ele foi feito algum trabalho no estúdio, pegaram algumas músicas, algumas versões e colocaram no disco e falaram assim, é duro a gente falar assim, é o último álbum do Motorhead. Eu acredito que seja o último álbum do estúdio, porque a banda, o Leme chegou num determinado momento de que hoje só a razão faria com que ele prolongasse a vida dele. Eu não acredito que esse negócio de que ele vai morrer, ele está querendo morrer, não. O dia que chegou do mercado, ele vai ser, e pode ser que daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 10 anos, que é a cinco minutos. Entendeu? Agora, o Leme, a gente não pode julgar sem saber o que está acontecendo, né? Então, a gente pode, eu tenho um amigo que trabalha com o Motorhead, mas eu não vou perguntar para ele, porque acho que todo mundo pergunta isso para ele. Claro. Então, você vê, a última vez agora que ele saiu do palco, o Leme saiu do palco, que ele não conseguiu fazer o show, obviamente, antes mesmo, ele já não estava em condições daquilo. agora, se ele não se condicionar e fazer um show aqui, um show ali, etc, etc, ele não vai ter condições físicas para se manter isso. Sim, e é uma agenda que eles marcaram muito forte, é uma turnê normal. vamos tentar arrecadar o que a gente consegue. Leme, você topa? E ele, tá, eu tenho um amigo meu sueco, que ele tirou uma foto com o Leme há umas semanas atrás, cara, ele me mandou. Olha quem eu encontrei, o Leme. Cara, você olha assim, você fala, ele tá tipo magro, tá... Sim, porque, ninguém mais do que... Eu tenho, eu sei o que é diabetes, o que a diabetes descontrolada faz numa pessoa, ela é uma doença devastadora, entendeu? Agora, ele só tomava Jack Daniels com coca, agora ele falou que ele parou de tomar Jack Daniels, mas ele tá tomando vodka, com suco, com suco, cara, porra, vai chegar um determinado momento agora. Às vezes, o Leme fala, já deu, eu quero morrer no palco, eu quero ser aquela coisa, ele já tem a história dele no rock, ele já tem os capítulos, tem, ele tem o... Ele tá no patamar mais alto, eu acho. Esse símbolo aqui, do Motorhead, que é essa caveira, isso aí é imortal, vai estar com o resto do... É, são 40 anos de Motorhead, sendo que antes disso, ele já tinha uma história. é a única banda que eu questiono demais da época áurea, que vai, vamos supor, do rock and roll pra frente, que você tira nos dedos, os clássicos que o Motorhead fez, mas uma banda que tá sempre na ativa, uma banda sempre lançando disco, sempre lançando DVD, sempre sendo respeitado por onde vai, e aqui, ao lado de Ronnie James Deal, ao lado de Angus Young, de Steve Harris, de Dee Snider, de John Bohan, o Leme tem o lugar dele, o Leme, muita gente tatua o Leme, sinal que ele é um... Ele é uma entidade, ele é uma coisa... Ele é uma coisa, e ele não precisa mais, passar por o que ele tá passando, eu, se por exemplo, fosse alguém do Motorhead, falaria assim, não, vai ficar com o que tem, vamos usar outras formas de... de arrecadar, de marketing, etc, pra poder fazer com que você preserve a sua saúde, possivelmente uma das bandas, mas vende merche, né, tipo camiseta, todo... Eu acho bacana, cara, e eu não sou um fã de Motorhead, mas eu respeito demais o Motorhead, tenho todos os discos do Motorhead, e acho que chegou a hora do Motorhead, falar assim, não, nós vamos fazer alguns shows, pra que o Leme esteja, pelo menos disposto... Exatamente, quando ele puder, tá, ele entregar um show... Que nem o Tony Iommi disse agora, que o Black Sabbath vai fazer a última turnê, anunciou a última turnê do Black Sabbath, não aguenta mais... Meu corpo não aguenta mais, então nós vamos fazer a última turnê, e eu acho que deve ser a última turnê do SDC, futuramente também a última turnê do Kiss, porque, pô, os caras estão com 66, 67, alguns com 70, chega um determinado, meu, que a gente, com um momento, que a gente fala assim, porra, não aguento mais, né? Claro, e é isso, é triste, mas esse momento tá cada vez mais próximo, cara. É, e não vai ter substitutos, não vai existir um novo Motorhead, nunca, não vai existir um novo Leme, jamais. Então, é isso aí, cara, e vamos torcer pra que ele usa a razão, e que ele se cuide, e que o Motorhead, além da marca Motorhead, além da Motorhead, é eterna, sabe? O dia que chegar, tomar que o Leme esteja aqui, faça mais alguns shows, e mostre toda aquela coisa, porque, eu queria ver mais uma vez, você tá mal de saúde, mas você tá com aquela vontade, com aquela gana, com algum espírito, agora, ele entra no palco já derrotado, sim, tá complicado, tipo, eu não vou aguentar fazer o que vocês querem, e aí, não dá, né, velho? Força, Leme, você usa a cabeça, usa a razão, cara, já fez tudo o que você tinha que fazer na vida, para e vive mais um pouco, para dar alegria pra gente. Mas foi incrível. É isso aí. Bom, isso aí. Então, agora, vamos, no próximo programa, teremos lançamento, vai, acho que o Chris Wright, depois a gente vai falar mais. O Operation Mind Crime, vai ter um programa com o lançamento do Iron Maiden, nós vamos fazer, provavelmente, ainda essa semana, vamos colocar esse no ar, e depois a gente já entra com o outro, e depois você vai ver um que ficou, entre aspas, com uma falha, um problema de edição, e o nosso câmera viajou, e não pôde fazer a volta, mas ele vai entrar, com alguns discos, mas nós vamos colocar no ar mesmo. Boa. Bom. Valeu. Um grande abraço para todos aí, continuem assistindo a gente, critiquem, falem bem, falem mal, e estamos fazendo esse programa único e exclusivamente para vocês. Abraço.